Mensagens Escolhidas, Volume 1, Capítulo 29 Cristo, Nossa Única Esperança Antes que fossem postos os fundamentos do mundo, Cristo, o unigênito de Deus, comprometeu-se a tornar-se o Redentor da raça humana caso Adão pecasse. Adão caiu, e aquele que era participante da glória do Pai antes de existir o mundo pôs de lado suas vestes reais e sua real coroa, e desceu de sua alta autoridade para tornar-se um bebê em Belém, a fim de que, palmilhando o caminho onde Adão tropeçara e caíra, redimisse a humanidade caída. Sujeitou-se a todas as tentações que o inimigo apresenta aos homens e mulheres, e todos os assaltos de Satanás não conseguiram fazê-lo desviar-se de sua lealdade ao Pai. Vivendo uma vida sem pecado, testificou ele de que todo filho e filha de Adão pode resistir às tentações daquele que primeiro trouxe o pecado ao mundo. Cristo trouxe aos homens e mulheres o poder de vencer. Veio ao mundo em forma humana, a fim de viver como homem entre os homens. Assumiu os riscos da natureza humana para ser provado e tentado. Em sua humanidade, era participante da natureza divina. Em sua encarnação, obteve nova intuição do título de Filho de Deus. Disse o anjo a Maria, A virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas 1, 35 Ao mesmo tempo que era filho de um ser humano, tornou-se o Filho de Deus num novo sentido. Assim se achou ele em nosso mundo, o Filho de Deus, mas ligado pelo nascimento à raça humana. Cristo veio em forma humana para mostrar aos habitantes dos mundos não caídos e do mundo caído que amplas providências foram tomadas para habilitar os seres humanos a viverem em lealdade com o seu Criador. Suportou ele as tentações que Satanás teve permissão para arremeter contra ele e resistiu a todos os assaltos. Foi afligido severamente e cruelmente atacado, mas Deus não deixou de reconhecê-lo. Quando por João foi batizado no Jordão, ao sair da água o Espírito de Deus em forma de pomba de ouro polido desceu sobre ele e disse uma voz do céu Este é o meu Filho amado em quem me compraso. Mateus 3, 17 Foi logo após esse anúncio que Cristo foi pelo Espírito levado ao deserto. Diz Marcos Logo o Espírito o impeliu para o deserto E ali esteve no deserto quarenta dias tentado por Satanás E vivia entre as feras Marcos 1, 12 e 13 E naqueles dias não comeu coisa alguma Lucas 4, 2 Enfrentando a tentação Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado Levou-o o Espírito de Deus Ele não convidou a tentação Foi ao deserto para ficar a sós Para contemplar sua missão e obra Mediante jejum e oração devia ele fortalecer-se Para a vereda manchada de sangue que teria de palmilhar Como deveria ele começar sua obra De libertar os cativos mantidos em tormentos pelo destruidor No decorrer de seu longo jejum Foi-lhe exposto todo o plano de sua obra Como libertador do homem Quando Jesus penetrou no deserto Foi envolto pela glória do Pai Absorto na comunhão com Deus Foi elevado acima da fraqueza humana Mas a glória afastou-se E foi ele deixado a lutar com a tentação Esta o premia a todo momento Sua natureza humana tremia ante o conflito que o aguardava Por quarenta dias jejuou e orou Enfraquecido pela fome Exausto e conturbado pela agonia mental Seu parecer estava tão desfigurado Mais do que o de outro qualquer E a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens Isaías 52, 14 Era agora a oportunidade de Satanás Agora supunha ele poder vencer a Cristo Veio ter com o Salvador Como em resposta às suas orações Alguém disfarçado em anjo de luz E eis a mensagem por ele trazida Se tu és o filho de Deus Manda que estas pedras se tornem em pães Mateus 4, 3 Jesus resistiu a Satanás com as palavras Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Mateus 4, 4 Em toda tentação a arma de sua milícia Era a palavra de Deus Satanás exigiu de Cristo Um milagre como sinal de sua divindade Mas isso que é maior que todos os milagres A firme confiança em um assim diz o Senhor Era um sinal que não podia ser controvertido Enquanto Cristo se ativesse a essa posição O tentador não poderia alcançar vantagem alguma A familiaridade com a palavra de Deus É nossa única esperança Os que observam diligentemente as Escrituras Não aceitarão os enganos de Satanás Com a verdade de Deus Ninguém precisa ser vencido Pelas especulações apresentadas Pelo inimigo de Deus e de Cristo Não devemos especular A cerca de pontos sobre os quais silencia A palavra de Deus Tudo o que é necessário para nossa salvação É dado na palavra de Deus Dia a dia devemos tornar a Bíblia o nosso conselheiro Desde a eternidade esteve Cristo unido ao Pai E quando assumiu a natureza humana Era ainda um com Deus É Ele o elo que une a Deus A humanidade Visto como os filhos participam da carne e do sangue Também Ele participou das mesmas coisas Hebreus 2, 14 Por meio dEle Unicamente podemos tornar-nos filhos de Deus A todo o que crê nele Dá a Ele poder para tornar-se filho de Deus Assim o coração se torna o templo do Deus vivo É porque Cristo tomou a natureza humana Que os homens e mulheres se tornam participantes da natureza divina Ele traz à luz a vida E a incorrupção pelo Evangelho